Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? O Atlético ainda vai demorar mais um pouquinho para estrear ao longo da temporada, né? Seja o time de esperança, seja a equipe principal, que já está pensando na Recopa Sul-Americana, na estreia na Copa Libertadores, a gente nem sabe quem a gente enfrenta ainda, mas são compromissos muito sérios, então, naturalmente, o foco do time principal está em descansar, porque a temporada, novamente, vai ser muito exigente, vai ser uma temporada de intervalo mais reduzido entre os jogos, até pensando na Copa do Mundo no final da temporada, né? Então, o Atlético vai precisar aproveitar cada milésimo de segundo dessa pré-temporada, desse momento mais relax, né? Onde ainda pode botar os aspirantes no Campeonato Paranaense para fazer o que tem que fazer, independente se é descansar, se é recuperar fisicamente, se é treinar, e o Alberto tenho certeza que vai ser bem assessorado por todas as áreas do Atlético. Mas, enquanto isso, a gente vai vendo o time lá da Copinha. Eu não consegui ver o jogo da Copinha no dia, no momento, né? Acabei vendo depois alguns lances, aquele jogo um pouquinho mais acelerado, que passa em reprise. E, cara, eu vou ser bem sincero com vocês, eu gostei da atuação do Atlético, assim, achei uma atuação bem consistente, era um Atlético que sabia o que fazer com a bola, era um Atlético buscando um jogo em profundidade a todo momento, com apoio dos laterais, que viravam alas, os jogadores de lado de campo sempre oferecendo esse apoio, então era uma dobradinha por ali, os jogadores de meio campo desciam e auxiliavam a zaga para fazer essa transição da melhor maneira possível. Criamos bastante chances, poderíamos ter feito gols, o gol não veio, mas é aquilo, né? A gente está jogando a Copinha com um time muito novo, então dificilmente a gente vai ver algum jogador da Copinha no elenco principal e não está entrando na Copinha para brigar por título, mas sim para já dar um gostinho de sub-20 a esse elenco que tem muitas peças ainda vindo do sub-17. Mas eu estou fazendo esse vídeo para destacar dois nomes que me chamaram muito a atenção, eu já vinha até falando desses nomes, comentei lá no grupo de membros, esses dois eu financio e financio bastante, sabe? Eu acabei falando que eu prestaria atenção mais atentamente a eles e a prova que eu estava certo de destacar essas peças do time do Atlético Sub-20 foi que um dos grandes analistas que eu considero no Twitter, que é o Igor Santos, um cara que faz um trabalho maravilhoso, em vários momentos quando eu vou produzir vídeos, eu pesquiso ali no Twitter do Igor, eu estudo bastante no Twitter do Igor e ele falou desses dois nomes também, que é o Danielzinho e o Carlos Eduardo, o famoso Birubi. Vamos falar primeiro do Danielzinho e depois a gente vai para o Carlos Eduardo. O que me chamou a atenção no Danielzinho? Eu acho que a gente pode falar que o Danielzinho é um extremo e é um jogador que atua por dentro, como um camisa 10, sabe? E é interessante como o Danielzinho se move entre os corredores, é um cara que vai para o lado sempre buscando espaço, sempre buscando oferecer superioridade numérica, gerar apoio tanto para esse lateral quanto para esse ponta, então é um cara de muita dinâmica, de muita movimentação, vem, busca jogo, sabe jogar de costas, né? Porque quando você desce e tem a marcação te acompanhando, você naturalmente vai precisar jogar de costas, e o Danielzinho até por já estar um pouquinho mais encorpado desde o momento que chegou no Atlético, né? Ganhou massa, ganhou capacidade de disputa fisicamente, em posição física, é algo que o Atlético naturalmente proporciona aos jogadores crescerem tecnicamente, mas também crescerem fisicamente, entenderem melhor o jogo. E o Danielzinho, que sempre foi muito habilidoso, está mostrando essa capacidade física e jogando por dentro mostrou um entendimento muito legal do jogo assim. Eu estou destacando o Danielzinho porque foi realmente impressionante a gente ver como ele conseguia se movimentar, atuar em pequenos espaços, criar oportunidades, conduzir a bola, sabe? A gente está falando de qualidades de grandes camisas de 10. Chegar na área para a finalização, em alguns momentos ali eu vi o jogo do Danielzinho, me lembrou muito do jogo do Veiga, o cara que vem aqui, pega essa bola, conduz tabela e chega para finalizar, ou chega para criar uma grande chance. Visão periférica aqui, buscando sempre o passe mais difícil, não o passe burocrático. Óbvio, o Atlético pegou um time muito acessível. Ter uma grande atuação contra esses times da Copinha, não sei se é um grande mérito, mas acho legal a gente destacar também quando esses jogadores, eles mostram um talento, porque o Atlético é esse clube de prospecção, porque o Atlético é esse clube de descobrir ali nos estados do futebol brasileiro, onde tem realmente esses jogadores que podem ser diferentes, né? Eu, Danielzinho, é mais um jogador que vem do Novo Horizontino, como Jajá, como Migote, sabe? E eu acho que é um nome que, dependendo de como a temporada acontecer, né? Copinha, o exasperante, não sei se vai dar tempo do Danielzinho atuar no Campeonato Paranaense, mas é um jogador que, se eu fosse o Alberto, eu ficaria de olho. Agora vamos falar de uma peça que é mais jovem, uma peça que até pouco tempo estava na equipe sub-17. Eu lembro a gente destacando o Carlos Eduardo desde a equipe sub-15 aqui no canal, sabe? E quantas vezes vocês não viram eu falar do ritmista, né? Explicando, o ritmista não é simplesmente um volante de bom passe. Isso aí tem vários. O ritmista é o jogador que é um volante de bom passe e ele tem capacidade de temporizar, ele tem capacidade de dar ritmo ao jogo. E o Carlos Eduardo tem essa capacidade. É o cara da bola longa, das inversões de jogo. O Carlos Eduardo era esse ponto central no meio do campo e a todo momento era uma inversão longa e uma inversão com uma eficiência gigantesca. Botavam os jogadores do Atlético numa zona mais avançada, eu não sei nem se eu estou falando certo, mas era quase um quarterback de futebol americano. Lançava e botava o cara ali prestes a fazer um touchdown. Eu falei de algo que eu não tenho domínio nenhum, mas eu espero que eu tenha acertado, tá ligado? Então, é importante a gente ver um jogador com uma característica rara, um jogador que consegue fazer essa distribuição de jogo, quebra a linha numa facilidade, cara. Mas quebra a linha numa facilidade. É um jogador que faz com que a bola chegue nessa zona mais avançada, seja nessas inversões externas ou nessas inserções por dentro, sabe? É o cara que consegue botar ali numa entrelinha até mesmo para o Danielzinho receber. E foi interessante a gente ver que em vários momentos o Danielzinho descia e se aproximava do Cadu e o Cadu buscava o Danielzinho. Então, são duas referências técnicas desse time da Copinha que acabam se procurando dentro de campo, sabe? Então, é muito legal ver o Atlético revelando nomes assim que podem dar uma resposta da mesma maneira que a gente viu o Jader sair no sub-17 e basicamente para a equipe principal. Eu vejo nesses dois jogadores um potencial muito grande, cara. Muito grande mesmo. Eu tinha uma expectativa de ver mais do Danielzinho já ao longo dessa temporada e a expectativa continua, mas a capacidade que ele mostrou de ser um jogador de fora atuando por dentro é difícil de achar. É difícil de achar. Algo que, por exemplo, eu vejo no Gustavo do esporte. Que é um jogador que eu gosto bastante e, segundo, o presidente do esporte não tem muita negociação com o Atlético. Mas as minhas informações dizem que tem. Então, a gente está falando de um jogador supervalorizado no mercado nacional. Se a gente não acertou com o Gustavo, por que não apostar no Danielzinho? Os dois são jovens, os dois têm uma questão física ali ainda para ser potencializado, apesar da melhora do Danielzinho. O Carlos Eduardo, acho que é um trabalho de mais longo prazo. Mas é importante a gente saber também que a gente tem um jogador dessa característica vindo da base, um jogador que a gente procura bastante desde a saída do Bruno Guimarães. Quanto tempo a gente não fala do ritmista, do ritmista, do ritmista. Eu vejo o Atlético, assim, mostrando o bom trabalho que é feito nessa busca por jogadores, nessa concepção de time titular. Então, o que eu tento trazer aqui é, como sempre destacando jovens, hashtag fé na piazada. Não estou falando para subir logo o principal, já que tem muitos jogadores jovens bons para a gente utilizar no principal. A gente vai falar sobre isso. Será que o Atlético tem um time sub-23 com mais qualidade do futebol brasileiro? Quero que vocês deixem o like, se inscrevam no canal. A gente está na luta para bater 14 mil inscritos. Não está fácil, agora que eu estou dividido também. Mas a gente não vai deixar de produzir conteúdo aqui para vocês. Já saiu um vídeo mais cedo falando sobre o Ricardo Gomes. Esse vídeo agora falando sobre os dois destaques da Copinha, dois destaques de muita relevância. E o próximo vídeo vai ser esse que eu já contei. Será que a gente tem o melhor time sub-23 do futebol brasileiro? Tem o Jader, tem o Jean-Pierre chegando, tem o Matheus Felipe chegando, tem o Halter, tem o Patrick, tem jogador para caramba. Então, a gente vai discutir isso daqui a pouquinho. Acessem os vídeos, acompanhem aqui o conteúdo que a gente produz, indiquem para os amigos e vamos encerrar mais um conteúdo aqui. Estamos se aproximando de 2 mil conteúdos aqui no canal. É realmente bastante coisa. Obrigado.